Olá pessoal do canal, bem-vindo, bem-vinda. Pessoal, estamos aqui na Ponte da Boa Vista. Ponte da Boa Vista, também conhecida como Ponte de Ferro. Vamos fazer uma tomada aqui, pessoal. Um vídeozinho bem curto e mostrar para vocês aqui alguns pontos. Ali na frente, Ponte Velha. E bem aqui em frente, a Casa da Cultura. Rio Capibaribe. Ali o Cajuzé Mariano aqui na frente. Cajuzé Mariano. Pessoal aqui na frente, Cinema São Luís ali. E a Avenida Ponte da Boa Vista. Não está indo aquele ônibus em sentido contrário. Aqui em frente, pessoal. Esses ônibus que estão aí, eles podem pegar à direita. E podem seguir em frente, pegando ali a Avenida Ponte da Boa Vista. Do lado do Cinema São Luís. Eles podem entrar ali também para a Rua da Aurora. Aqui, Rua do Sol. Girar mais um pouco aqui. Rua Nova aqui. Onde vai aquele carro azul ali, começa a Rua Floriano Peixoto. Certo? Ali o Antigo Cinema Moderno ali na frente. Onde está aquele veículo amarelo ali. Bem do lado, Antigo Cinema Moderno. E aqui, pessoal, mais um pouco da Ponte da Boa Vista. Hoje é quarta-feira. Dia 15 de dezembro de 2021. Essa ponte que vocês estão vendo aqui na frente, é onde fica o galho da madrugada ali. Dá mais uma girada aqui. A maré está baixando. Ali o prédio do escorreio ali na frente, ó. Bem aqui em frente, pessoal, começa a Rua da Aurora. Termina ali o cais... O cais Zé Mariano. Como eu mostrei ali no começo do vídeo. O manguezal aqui, ele está se recuperando bem, ó. Terminou a Ponte da Boa Vista aqui, pessoal. A gente já entra ali na Rua da Imperatriz. Mais um pouco aí, pessoal. Manguezal aí, ó. Aqui na Rua da Imperatriz, muita loja fechada. Mais um pouco aí, pessoal. A gente seguindo essa Rua da Esquerda aí, ó. Pegando a próxima esquerda, você sai ali no pátio de Santa Cruz, onde foi fundado o time de futebol Santa Cruz. Pronto, gente, no finalzinho aqui da Rua da Imperatriz, ó. Praça Marcial Pinheiro aí na frente, ó. E vamos encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito no canal, pessoal, se inscreva, dê o like. Ative o sininho, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, pessoal.